É o regimento da casa, tá, deputado Ivan Valente. Presidente, queria começar essa fala como líder colocando o seguinte, e peço atenção de vossa excelência, presidente, deputado Marcos Rogério, peço atenção, eu vou me referir a vossa excelência em cima de uma matéria que está sendo publicada agora, Defesa de Cunha pede afastamento do presidente do Conselho de Ética no Supremo Tribunal Federal. Estão pedindo, um advogado, Marcelo Nobres, o seu afastamento. Os deputados aqui também já pediram o seu afastamento, e o do deputado Marcos Rogério também. Todos estão pedindo o seu afastamento e do relator, porque de alguma forma se pronunciaram favoravelmente, ou pela avaliação deles se pronunciaram favoravelmente. Eu queria colocar que, na verdade, está em marcha aqui, sem dúvida, não só um processo protelatório, mas um processo para inverter a correlação de forças do voto que já foi votado, deputado Marcos Rogério. Seu voto já foi votado, já foi vencedor aqui uma vez. Pelo seguinte, foram trocados, foram trocados várias pessoas, inclusive na reunião passada, o deputado Arnaldo Faria de Sá foi substituído, não podendo ser, pela deputada Josi. Agora, essa substituição pelo deputado do PR... Deputado, vai dar uma questão de ordem. Eu estou falando como líder, presidente. Não, você está falando como líder. Só para entender, o deputado do PR, que foi questionado, José Carlos Bacelar, o seu líder, o João Carlos Bacelar, o líder do seu partido, indicou não alguém do seu partido, aliás, de não consultá-lo, além de não consultá-lo, mas de outro partido. E, novamente, surgiu a seguinte preocupação. Então, se alguém questiona aqui a autoridade de Vossa Excelência porque já deu opinião e se recorre ao deputado Valdir Maranhão, novamente, ou seja, a presidência que está no exercício, ele também poderia afastá-lo do cargo? E nós teríamos uma mudança definitiva da correlação de forças nessa Casa? Então, o que eu queria colocar, presidente, é o seguinte. Nós precisamos, de uma vez, não só lutar aqui contra o problema protelatório, mas contra as manobras que visam transformar um parecer que foi vencedor em parecer perdedor. E queria dizer que esse tipo de comportamento, o senhor Eduardo Cunha é uma figura que tem longa tradição. Ele veio do tempo do Collor, ele nasceu colorido. Ele já tem dez processos respondidos. Tem oito delatores premiados, oito, oito delatores premiados. O deputado Eduardo Cunha mentiu na CPI da Petrobras. Mentiu. Nós todos fomos testemunha, nós fomos da CPI da Petrobras. Ele tem contas na Suíça. Ele é correntista suíço. O deputado Eduardo Cunha não quer vir aqui no Conselho de Ética fazer a defesa dele, que é um direito dele e que nós defendemos, porque ele sabe que ele pode entrar em contradições com a continuidade dos dados da Operação Lava Jato. que agora começam a ser totalmente publicizados de todos os delatores premiados. Então, ele precisa ganhar tempo. Ele precisa ganhar tempo o tempo inteiro. Então, vem aqui o deputado Marum e diz o seguinte, é por vingança e vingança do governo. Eu nunca vi coisa tão incoerente. Que os deputados do PSDB, que fazem oposição, do DEM, que fazem oposição, do PPS e do PSOL, estão aqui e têm uma posição definida, que não é e não apoia o governo Dilma. Não apoia ninguém aqui e apoia o governo Dilma. Mas que é justiça, não vingança. Que é esclarecer a verdade. Ninguém, um presidente da casa, um representante do poder legislativo, não pode ter sobre si a carga que é a do senhor Eduardo Cunha. Uma figura que hoje é rejeitada por 90% da população, que quer a sua saída imediata. Essa vergonha que nós assistimos toda vez aqui, esses protelamentos, manipulação, mostra que ele já devia ter sido afastado há muito tempo. E é por isso, senhor presidente, é que eu acho que nós devemos, sem dúvida, estar preocupados com a mudança e correlação de forças. Mas, quero já adiantar, a posição do PSOL é o seguinte, se for votado e a correlação de forças, nós vamos ao plenário. E cada deputado dessa casa vai botar digital lá no plenário, se quer a absolvição ou a condenação do deputado Eduardo Cunha. Isso é um direito. Deputado, boa salência, sabe, eu não tenho dado tempo, aliás, eu dei ao deputado Manuel Júnior, eu dei mais um minuto. Eu dei um minuto.